Noite de segunda-feira, plantão central do primeiro distrito no centro aqui da cidade nós estamos aqui também fazendo ronda com a polícia militar está fazendo ronda nesse exato momento pelas ruas e os bairros da cidade de Caxias e a nossa produção em conversa com os policiais militares que hora por outra passam aqui pelo plantão central falaram para a nossa produção que a cidade na noite da segunda-feira está tudo tranquilo também passou por aqui agora há pouco uma ambulância do SAMU conversamos com os enfermeiros e os médicos que estão de plantão na noite da segunda-feira falaram que a cidade também está sem alteração em parte de acidente em que eles pudessem ir fazer alguma condução para o hospital geral então está aí, é sempre assim segunda-feira e principalmente quando o final de semana aqui na cidade é como foi esses três dias noite de sexta, sábado e ontem domingo vocês viram aí, tragédia no trânsito corpo encontrado ali no terminal rodoviário tiroteios e muito acidente de trânsito principalmente envolvendo motocicleta aqui da cidade de Caxias tanto aí que vocês viram em matérias dos nossos telejornais e a notícia da cidade com a morte do grande produtor, ativista cultural que foi o Eudox Macedo Filho que perdeu a vida tragicamente em um desses acidentes nesse final de semana aqui na cidade de Caxias sendo vítima de atropelamento de uma motocicleta perdeu a vida aos seus 62 anos coisa trágica, abalou a cidade, a sociedade enfim, perdemos aí um grande amigo, um companheiro que foi o doutor o Eudox Macedo Filho seu nome de registro e fora outros acidentes ontem a gente ronda aqui pelos DPs fomos informados pelos policiais e foi um final de semana bastante violento de acidentes o que tem de neguinho quebrado ali no hospital geral vítima de acidente de moto não está escrito em nenhum registro então, olha hoje pela manhã ali na Veneza todos ficaram surpresos com um corpo que estava boiando nas águas ali do lago da Veneza e o corpo de bombeiro foi até lá e localizou no fundo do lago da Veneza o corpo de um turista que veio de Teresina um jovem de 21 anos olha aí, ó tomava banho lá na Veneza com alguns amigos quando sumiu e só foi localizado na manhã dessa segunda-feira a nossa equipe de reportagem Francisco Júnior e Lina Medeiros foram até o local e vou mostrar para vocês agora com mais informações roda aí meu filho essa matéria vai então está aí aí ninguém dizia falta guarda salva-vidas aqui na Veneza mas também ninguém quando bebe perde a história a estribeira e acontece isso na água como diz já diziam os antepassados água não tem rama água não tem cabelo se vacilar ela engole mesmo tem que ter cuidado com a coisa pois é tudo que a gente tinha que informar para vocês era essa situação desse corpo encontrado boiando nas águas da Veneza e aqui sem nenhuma alteração no plantão dessa segunda-feira à noite nós vamos ficando por aqui com o apoio técnico de Adilson Carvalho as imagens é dele hoje Antônio Luiz meu Deus do céu Paulo Rosério mais uma vez em ronda mostrando tudo o que acontece no submundo do crime nas noites de Caxias em plantão eu volto com vocês aí nos estúdios eu volto com vocês